Música Mestre do COD aqui galera E hoje trazendo pra vocês Mais uma gameplay Comentada no canal E hoje gurizada pra mais uma dica de classe Dessa vez Com essa arma que vocês estão vendo aí A falgurizada Então vamos embora Eu to meio gripado então se minha voz estiver um pouco diferente É por causa disso galera Vamos começar aqui Sai de vantagem 2 pra nós colocar ali E atirador primário Bom galera vamos começar aqui nos anexos Eu acho muito importante você usar reflexo Porque o aronsite da fal Eu acho que é meio ruim pra tu matar de longe O segundo que eu gosto de colocar Galera é sacada rápida Que vai Pra tu matar o cara de perto vai te ajudar Pra tu puxar tua mira mais rápido Fora que a fal mata com dois tiros de perto Se não tiver lag é claro Então vai te ajudar a matar o cara de perto E o E o anexo essencial aqui Que é o estoque gurizada O que que faz o estoque Ele te deixa Com uma mobilidade maior Pra tu se movimentar Para os lados Para a frente e tal Quando tu tiver mirando Bom Nos anexos são esses Não acho que há necessidade De colocar um porta munição aqui Por exemplo Que Pra carregar mais rápido Eu acho que ela já carrega muito rápido Dá pra jogar de boa sem Se você quiser usar select fire E aí você tiver preguiça de De ficar apertando o botão Usa select fire Nela aqui Com reflexo e estoque Fica da hora também Mas vou deixar minha classe assim Bom Na vantagem um galera Eu gosto de usar bastante O linhador aqui Na Na vantagem dois Eu gosto de botar Obstinação Pra quem não sabe Obstinação faz que Quando toma um tiro A tua mira não vai subir tanto Gosto de usar um segundo Também aqui Que é o oportunista Que no meu dois Acaba a munição muito rápido Então com o oportunista Tu vai pegar a munição Do chão E aqui no três Eu gosto de usar o destreza Que depois de tu correr Ele faz tu puxar A tua mira mais rápido Essa é a classe Segurizada A única coisa que eu mudo Se você quiser jogar Domination Tira aqui o atirador Atirador primário E coloca o estoque No lugar do sacada rápida E joga com ela assim De reflexo e estoque Que vai ficar muito bom E aqui coloca mais uma vantagem Coloca colete balístico Que no Domination Galera usa bastante C4 Beleza Essa é a classe de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito Para ajudar a divulgação Do vídeo E do canal E me deixe um comentário Se vocês eram desse vídeo E da próxima arma Que vocês querem Que eu traga Para a nossa série de dicas Beleza Já fiz da N94 Da Scar H Da MSMC E agora estou fazendo Da FAO aqui Lembrando que é a minha opinião Do jeito que eu jogo Com as classes Beleza gurizada Caso você não seja inscrito Galera Se inscreva aí embaixo Para receber novos conteúdos Estamos quase chegando A 9 mil inscritos Então dê uma força no canal Se você não for inscrito Beleza Então era isso Eu vou me despedindo Por aqui galera Falou Até mais E Põi